Lição 37, ela está em Fá maior, 4 por 4, e inicia no terceiro tempo. Nós vamos tocar a música inteira, D ponto C significa da capo, e significa do início. Então, chegamos aqui, voltamos para o início, e nós vamos terminar onde tá escrito FINE, que é FIM. Ok? Muita atenção com os acordes, pra não escapar nenhuma notinha. Eu vou contar até três e iniciamos juntos. Um, dois, três. FINE, 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 FINE. FINE, 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 FINE. Repita várias vezes.